A Fundação Getúlio Vargas e a Escola de Pós-Graduação em Economia, historicamente dedicadas à formação de sucessivas gerações de pesquisadores e gestores públicos brasileiros, também debruçados na elaboração de pesquisas aplicadas ao desenvolvimento socioeconômico brasileiro, convidam todos os presentes a participarem do Seminário Internacional da Educação da Primeira Infância. A Escola de Pós-Graduação em Economia e o Centro de Políticas Sociais Híbrida, a Fundação Getúlio Vargas, sentem-se honrados em reunir um destacado grupo de pesquisadores nacional e internacional, além de gestores públicos de diferentes áreas de governo, para debaterem sobre a importância da escola na vida das nações. Se convidarmos especialistas, homens públicos e mesmo o cidadão comum para elencar os principais determinantes da desigualdade, da falta de crescimento e da pobreza, teremos como resposta única educação. Este seminário visa levar o debate público à educação infantil, que, ao nosso ver, é ainda muito pouco discutida. No dia de hoje, teremos a palestra magna, ministrada por James Heckman, Prêmio Nobel de Economia em 2000. O professor Heckman, ele proferiu um keynote address em outro seminário organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Este seminário está voltado para debater os principais problemas que envolvem a pré-escola, visando como inserir a educação de zero a seis anos de idade no centro da agenda de políticas públicas sociais brasileiras. O encerramento do evento terá uma mesa de debate sobre o lado educacional de programas de transferência de rendas condicionadas, que contará com a presença de Reinaldo Fernandes, presidente do INEP, Fernando Haddad, ministro da Educação, e Patros Ananias, do Desenvolvimento Social. A finalidade última é discutir a nova geração de programas sociais brasileiros à luz dos resultados encontrados. Aqui na mesa, convidamos para abrir os trabalhos do dia de hoje o economista professor Aloysio Araújo, vice-diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, o economista Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais e professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, e o professor James Heckman, da Universidade de Chicago, Prêmio Nobel de Economia. Muito agradecido pela introdução. Eu gosto muito de estar em Rio. Cada viagem foi profissional durante os anos. Eu visito Aloysio e tenho estudantes como Ricardo Barros, former estudantes em Evidence, e tenho aprendido a tremendous amount from the, my Brazilian friends. And so I'd like to try to give some back today, and I want to talk about the work that I'm doing, and in particular work that I'm doing with, with Flavio Cunha, who's joining you. But also, if you look at the program today, you'll see that there are, there are series of papers that follow. I'm going to talk at the beginning of this conference, and then to be followed up by Flavio Cunha and Sergio Urzua. These are two colleagues who are working on aspects with me, and played a major role in shaping my thinking about these topics of human skill formation. So I view this work as something that's quite relevant to understanding how people are formed, and what we should do in terms of, of an optimal policy. So in some sense, there are three papers here that are going to be presented, not just one. I'm going to give a general overview, some specific results, and then there will be two specific results that follow. But it's part of a, of a body of work that tries to understand a deep issue, which is how people are made into successful participants in modern society. So what I'll do today is present some main themes, and I, maybe the discussions and later papers will clarify some issues that aren't so clear. I want to talk about some, draw on several papers. One is a book that was among those listed by Aloisio, a debate that I held with Alan Kruger. Pedro Carnero and I wrote a paper for, debated Alan Kruger at Harvard a couple years ago, three years ago, and it's a story about inequality in America, what role for human capital policies. You want to draw on that. There's a second argument, which is a paper with Dimitri Masteroff on the productivity argument for investing in young children. This is a, a more popular piece, but it synthesizes the evidence, and I want to draw on this. Third, the technology of skill formation, which Flavio actually will give. We, we gave a version of this in Minneapolis a few years ago. And, we have a longer paper called Interpreting the Evidence on Life Cycle Skill Formation, which, from which I'm drawing explicitly. And, I should also mention that the, the work that Sergio and I have done with Jorah Stieksrud will play a major role in what I'm talking about. But, it's a somewhat separate, but very related topic, and you'll see its significance in, in a minute. Thank you.